Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Então, a piscininha já tá ali cheia de água Que desgrama é isso? Uma cacheta Cacheta até queimada Eita, o sombride caiu Aconchego, arrumo esse negócio Aí eu tenho que ir lá na rua resolver algumas coisas E na volta, colocar os cachorros pra pular aí Eu também vou pular um pouco Olha o sol como é que tá hoje Milchinha tá ali de boa, você tá aí de boa também, né negão? Você tá aí de boa, Milchinha tá aí de boa Aí eu vou lá na rua resolver os negócios Eu quero ir passar ali também pra poder comprar algumas coisas Comprar uns trens ali embaixo Bora lá, né? Tem uns trens que eu tenho que resolver no banco também Bastante coisa ao mesmo tempo E na hora que chegar A gente brinca com os cachorros, beleza? Aí eu vou aproveitar, vou lá embaixo Resolver esses negócios que tem que resolver E no banco também resolver uns negócios ali Ai meu Deus do céu Passar ali no supermercado e comprar algumas coisas Olha só Eita, não tem espaço E agora Onde que eu paro? Tem vaga? Não tem vaga Agora o carro sai Eu bem precisando da vaga Tá bom E aí, primeiro? Vanusa pediu pra mim pegar Uns xerox aqui Ela já pagou? Ué, ela falou que eu não Fala que ela manda o pix aí Que eu vou falar que ela já tô aqui pra levar pra ela É o que que é só isso? É Mais alguma coisa? Então fala com ela E o Francisco pegou Vou lá levar pra ela na casa dela Obrigado, viu? Pra quem tava com dúvida em relação Quanto que eu ganhei na política Gente, é isso aí Entrou zero e saiu zero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí o seguinte, chegou algumas coisas pra mim Chegou algumas coisas pra mim Ali no correio Eu vou lá ver o que que chegou E o seguinte, questão de política Tem gente que as vezes fica iludida Em relação a achando que ganha dinheiro Pra mim foi creditado em minha conta Zero reais e saiu zero reais Entendeu? Tá dando pra ver aí? Esse aqui é um documento que eu tô indo entregar ali Ó meu Deus, bora Como não vai, que algum sinal fecha Aí, é aquele negócio, né Se tivesse entrado uma grana aí, era bom Comprar adesivo, um monte de coisa, né Mas não é bem assim que funciona, não Talvez pra outros aí entrou, né? Pra nós não Mas para até De receber coisas Aqui no... Ó o carrinho não pôs, não pôs, ainda tá precisando Dá mais uma limpada, viu? Receber coisas... Essas questões mesmo de receber coisas pela caixa postal Agora mesmo Luz da madrugada falando que não pediram o CPF E aí é bom Que o pessoal cuida E aí? Como vai você? Tudo bem? Olha essa câmera, não A câmerazinha na cabeça Eu vou como mostrar a cachorrinha E como é que vai Leona? Tá viva até hoje, você acredita? É graças a Deus, ué Ah, porque a bichinha tá velha Eu vou te mandar Vou te mostrar a foto da aula de ontem Assina nestíssimo, por favor Ué, mudou agora? Agora é na caixa que assina? É porque a gente tá sem internet aqui Aí eu vou dar a bichinha pra você lá Doideira E esse colou um adesivo em cima Mas deu A caneta quase falha, mas deu Tá sem internet, né? Tá sem internet, mas eu tô falando pra celular E aí, tá bem? É essa daí que faço quimioterapia, não? É, e agora Olha aqui, ó Olha Leona sorrindo, hein? Ih Olha o dobro, tinha taçado o cabelo Ah, o bom que ela pelo menos tem dente aí Tá O barão meu já tá ficando banguela Certíssimo Graças Muito obrigada, viu? É qualquer coisa, manda mensagem A moça até achou que eu não tinha renovado a caixa postal Mas é que eu falei com ela que eu não ia renovar mais, não? Infelizmente Infelizmente o seguinte Eu tinha falado com ela que eu não ia renovar mais, não? Entendeu? Porque... Eu não ia renovar mais, não? Porque tá pedindo CPF Então não tem... Não tem lógica, né? Eu ficar passando meu CPF pra todo mundo na internet Não tem como Porque eu já tive problema Já tive problema sério Com meu CPF, né? Já usaram meu CPF pra poder fazer compras E até fazer empréstimo Então como que depois eu pego meu CPF E põe na internet pra qualquer um usar? Não tem como, né? Então isso aí Infelizmente é uma coisa muito ruim Que os correios estão fazendo, né? Isso aí é péssimo, péssimo, péssimo Isso aí atrapalha muito a questão da segurança, né? A gente tem que ter segurança Se a gente não tivesse segurança Aí dificulta, né? Um pouco dificulta Que a gente tem que ter segurança Se a gente não tivesse segurança Como que você vai, por exemplo, mandar Em alguma coisa pra algum lugar, né? E tá certo Uma coisa particular ali Você coloca os dados e tal Tranquilo, né? Mas agora caixa postal Você põe na internet Aí qualquer um tem acesso Seus dados todos Já tem acesso, né? Porque pelo CPF, gente Tem acesso a tudo, entendeu? E aí é complicado É complicado Tem gente que não importa com isso, né? Acha que é normal Mas é difícil Não é fácil Não é fácil a situação Essa é a realidade Não é fácil Porque mesmo a hora que Uma pessoa boa pode pegar seus dados Uma pessoa ruim, né? Também pode pegar seus dados, entendeu? Então não é viável Não é viável Então teve várias pessoas Que tentaram mandar coisa pra mim E acabou voltando Né? Agora mesmo tem essa encomenda A gente vai tá abrindo Assim que chegar lá em casa Quem mandou pra gente Foi luz da madrugada Luz da madrugada Muito obrigado Por mandar coisa aí na caixa postal Beleza? Quem quiser mandar pra gente Qualquer coisa na caixa postal Opa, só eu sei Quem quiser mandar pra mim Qualquer coisa na caixa postal É muito fácil Viu? Você Vai lá Na hora que pedir o CPF Gente Vocês podem colocar o CPF Seus mesmo, entendeu? Tipo assim Põe seu CPF duas vezes CPF No remetente e destinatário Pode pôr Porque na hora que chega em casa Eu uso Né? As coisas que tá dentro E pega a caixa Com os dados E simplesmente faço o que? Eu boto fogo Eu rasgo na onde que tá O endereço Os dados da pessoa E boto fogo Entendeu? Então dessa forma aí É mais seguro Fora isso aí é difícil Entendeu? Fora isso aí é É complicado Porque Pra gente Ficar pulo Os dados da gente Tem gente que não vai nem mandar nada A pessoa só quer os dados da gente Aí é difícil Aí não é fácil não Olha o rumo naquele morro Como é que tá seco? Você tá doido? Seco pra caramba Bora lá O negócio é acertar Na onde que é a casa da menina Eu tô achando que é na rua de casa ali Eu acho que eu já enri a rua Né? Eu acho que ela é na outra Viu? Essa rua aqui Já é mais no final Esses cones Eu acho que é o pessoal Que tá cortando as árvores Que tá entrando Nos fios, né? Isso tá cortando O caça ficou bonita É pra trás Errei a rua Não é aqui embaixo não É mais aqui em cima Ó, esse cachorro é misturado com chouchou Parece um lobo Parece um lobo O cachorro parece um pouco com larica, né? A última vez que eu vi foi essas bandas Eu acho que é aqui mesmo É, eu acho que é aqui mesmo É isso, meu documento tá aqui Já vou entregar logo E aí a gente vai lá em casa Pra nós tomar um banho de piscina Tomar um banhozinho de piscina Brincar com os cachorros um bocado Passar pra calibrar aqui o pneu O pneu tá abaixo também E aí? Bom ou não? Mas tá Firmeza? Cadê a Vanusa? Ela não tá andando não? Deixa eu dar um grito nela aqui Ó, Vanusa Seus documentos Deixa eu te mostrar um negócio aqui Pode olhar pela porta mesmo Tem cachorro bravo aí? Cachorro saiu, hein? Uh, você é bravo E aí, bebê? Correu? Tá com medo? Eu vou entrar aqui Licença Tá aqui o que eu fui buscar Cheguei lá no banco Lá adivinha quem tava lá Inês Inês tava lá pegando também Inês tava lá pegando também Eu vou mandar tudo hoje Quem já entregou E a perninha? Eita porra E foi lá Ô, você deu sorte que foi do lado de cá Esse aqui é seu também? Você tem dois? Você tem quatro? Mô, você fica mais velho É mesmo? Eu achei que você só tinha uma menina Tá vendo? Parabéns Obrigada, amigo Agora eu vou lá Falou pra você É boa também Agora que ela consegue dormir, né? Essa correria aí E lá vamos nós Documento entregue Tem que ali fazer uma feirinha também Tem que comprar uns trem Comprar uns trem ali As latas tá vazia Ai meu Deus do céu, gente Tem que tomar cuidado dessa baixada aqui Tem um moço que já morreu aqui Desceu essa descida aí Perdeu o freio Uma bicicleta bateu aí na quina Desse muro aí Faleceu, infelizmente Agora aqui Quem assiste os vídeos aí Com certeza vai lembrar Tem um buraco grandão ali Perto, onde aquela pessoa tá passando ali Aí quando chove Olha lá atrás Olha lá atrás Fica mostrando muito ali não Mas tá ali o buraco Quando chove A água entra debaixo das casas desse povo E sai lá embaixo Muito interessante E aqui na casa da Dona Inês Depois Depois eu vou Vim aí Tomar um banho de piscina Minha, tá uma piscina aí Essa piscina fica praticamente abandonada Ninguém toma banho nessa piscina Vou aí tomar um banho de piscina Chama a Débora Bora Débora tomar banho de piscina Tacar a Débora lá dentro E pular lá dentro também Tacar a Dona Inês também Aí também não Aí também não Mas não Mexer naquela piscina ali um pouco Aquela bichinha fica lá Dá até dó A piscininha fica lá Carente E aí é ruim demais Tem que usar a bichinha Passa na cara de mãe ali um pouco Rapidosas Lembrando gente O bom de comprar no supermercado É que depois a gente pega a nota fiscal E usa a nota fiscal Olha que coisa maravilhosa Dá pra usar a nota fiscal Pra poder ganhar cashback Uhul Então vai aproveitar também pra abrir aqui O que chegou pra gente Tô ansioso pra poder ver O que chegou com a gente Na porta da casa de mãe Não tem muita sombra É ruim Falei com mãe Mãe Deixa eu plantar as árvores aí Não Vai estourar parceiro Vai não sei o que Só que não tem jeito Tem que precisar de uma sombra Pra parar o carro Ficar usando a sombra dos outros É ruim É bom usar a sombra daqui mesmo Né não Olha lá Na casa do vizinho Lá tem sombra Ô safado Cê tá na rua né Ó aí ó Volta tá na rua É difícil Cê sai quando dá pro portão rápido Pra ficar na rua não É agora cê vai né Safado Ô tigrão Oi Calma Calma Na roça Na roça Vem seu pai Onde cê tá Bom demais Cê também tá indo em roça pai Ih que cortou o cabelo Como bonito Nós estamos saindo Eu não vou E ela vai ficar quieta Cê tá saindo já Cê tá me esperando Seara Eu queria Que hora Agora Agora Chegou uns negócio ali Aí fui lá no banco Resolvi um negócio lá E eu tenho que comprar ali Uma sandália E ir passando no supermercado Comprar uns trem lá Que lá em casa não tem nada Ah É que eu não copo os trem Eu só copo na hora que Caba Aí acabou né É Vocês não perdem Que eu jogo o trem fora direto Aí é ruim Vem que dá uma almoçada Que hoje eu fiz Só um macarão Que a outra coisa Também que a gente tá É Comprar uns paneladas Comprir Ainda bem que nos perdidos Uh retada Mas a pia da senhora Aqui também tá daqui a dia É funcionável Eu não sei nada Eu não sei nada Eu não sei nada Eu não sei nada É uma correria É muita coisa pra você Não sei nada Ontem eu resolvi fazer foi nada Aqui ó Ontem eu tiro férias Tirei férias Falei num parco Aí já tá mais demais essa semana Tô vou fumando Aí é bom Hoje é dia de folga Hoje é dia de folga Aí é bom Tá só daqui lá na roça Não é? Sim, sei lá Não, mas se não dá pra você ir Não, não Dá, lógico Pode ficar com seu pai aí Eu vou lá na roça E posso rapidinho? Lógico que dá Vou sim E pai vai com nós Vai lá ver Ele tá precisando sair um pouco Só se for você Mas não conseguiu levar ele Poxa Achou a colher limpa aí? Achei Aí eu tô querendo passar lá pra comprar uns negócios lá e comprar uma sandália Só que lá vinha de sandália Mercado? É Eu já vou colocar junto E o bom de eu comprar lá É porque eu comprando lá eu tenho a nota fiscal e a nota fiscal eu ganho cashback, entendeu? Ah é Aí eu não posso perder não Poxa, filha de pia, não mora aí A roda aqui O Ed quebrou Quebrou o trem Aqui de Minas, ó Construção da Unidade Básica de Saúde UBS E fazer o UBS aí Eu não sabia que nós ia ter um cortinho E o UBS é bem do lado do lago, ó Ué moço, mas isso aí vai ser bom demais pra nós Vai, ué, é mais emprego, né? Emprego e com certeza tava prontinho O bairro nosso, o bairro de casa Aí a gente não tem terceiro lá embaixo Agora tá explicado o porquê que tá calçando Ué pai, mas que desgrama Por que que foi? Aí você não tá vendo elezinho pra cima pra baixo Pra baixo pra cima pra baixo Pra baixo pra cima pra baixo Toda hora O que está acontecendo com o senhor? Agora se estiver entrando poeira, você pode fechar, viu? Mas é que está tranquilo, não é? É que não está vindo. A partir dessa semana eu começo a fazer minhas caminhadas. Todo dia eu começo a sair em rodo. Caminhadinha? É, precisa. Circular o sangue, né? Aí é bom. Mas chegando a idade, igual eu com o colesterol ainda muito alto, a caminhada ela ajuda. Ó a poeirona lá atrás. E aí pessoal, como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego? Estamos aqui no Rancho 1. Mãe está ali na labuta. Cuidado com as donas, mãe. Aqui tem que tomar cuidado é com as cobras, gente. Pensa no lugar que tem cobras. Mãe está gritando, não vai ter não. Mãe, tem medo das bichinhas? Mãe. Ô bicho, aqui está bom para pular aqui dentro, hein? Pular aqui dentro e tomar um banho. A hora que chegar lá em casa, nós vamos para o lado da piscininha lá. para dar uma refrescada. Aproveitar e tacar a pó lá dentro também. Pode ir moendo aqui? É. Ô meu Deus do céu. Triste secou, foi tudo. É. Pois é. Já ajudou um pouco, né? Bom que o Dalíno molhou essas plantas aí também. O Dalíno é bom que eu dei uma molhada nas plantas, senão eu tinha morrido tudo. Pai, qualquer coisa o senhor chama, viu? Então tá bom. Ele pega o tipo. Sei lá, vamos pegar um catreira aí, vamos pôr aí. Põe isso aqui, põe isso aqui também. É, vamos pôr aí, vai enchendo aí. Aí, Leite, aqui ó. Aqui. Olha os presos. Aí, esse que é 6, esse que é 5, é esse aqui mesmo. Que é 5,39. Esse aí é integral. 39. O integral é o normal, ó. Desnatado, que é uma bosta. É isso mesmo. A senhora vai querer também? Eu não. Vamos levar para casa, só pega do outro, né? Eu faço até. Esse aqui era bom pra você comprar, mas você não tem muito tempo de estar comendo. É? É, é. Ó, 8,39 esse aqui, ó. Sucritos Cank Science. E o outro? Cadê o preço? Não tem. Na onda. Eu tomei o preço, 8,39. Que é toda hora, mãe. Que é toda hora. Ah, pode tomar de manhã, mais cedo. Ah, tem que tudo bom. Café. Fazer de café lá? Tem, mas acaba, né? Ah, tá. Aí o preço do café tá... Tá padrão, né? Tá padrão. Vamos ver. Aí, esse aqui é o fino grão, ó. O último? Mas é o grande. Ele é grandão, pô. Ele é 500 gramas. Esse aqui é 250 gramas. Hum. E aquele lá é o fino grão mais forte. É, todos são mais fortes. Ah, mas aqui não é. Mas esse aqui é 250 gramas. Ah, é. Aquele outro lá é 500 gramas. Mas mesmo que é 200 gramas. Pode ter errado, ué. Tá errado, né? Ué, tá errado, ué. Se esse aqui é o fino grão mais forte, eles vêm 250? Então, 9,9 é 18. 18, olha o preço que tá leitado. Lá tá 21. Ué, se você pegar 9,9,18, rompou 1. 1,1,2. 18,19,20. Ué, a maior compração vai levar dois pacotinhos do que um grão. Sim. Por isso que tem que prestar atenção. Esse aí tá com o grão melhor também. Você pode levar ele. Por quê? Tá mais... Esse aqui tá melhor. 9,9. Se não sentar mais caro, ó. E esse aqui é melhor. Esse aqui é 10. Venha. 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 Não, Jesus. Ai, pega a outra perninha aí. Só não aperta meu peso. Vai sentar aqui? Senta aqui por enquanto. O quê? Senta por enquanto que eu vou. Ai, pode ficar de boa por enquanto. Ai, o trem soltou aqui. Aqui foi, Blanca. Ei. O que foi? O cachorro urinou no negócio. Urinou aí. Pode deixar aí, mãe. Daqui a pouquinho eu arrumo aí. Pode deixar esse negócio. Daqui a pouquinho eu arrumo. Ele vai urinar mais. Ele vai urinar mais? Pode deixar aí no chão. De jeito nenhum. Daqui a pouquinho eu arranjei. O que é isso? Ah. Tem até um? Aqui. Vai ser. É? Esse tava com geladinho. Aí o trem tava frio demais. Peguei esse pano pra segurar. Esse aqui é o recebido. Vai abrir daqui a pouco. Calma aí, pai. Só um momento, senhor. Vou deixar aqui que daqui a pouquinho nós abamos o recebido. Iu. Tchiriri. Oi. Oi. Ai ai. Não vai caber. Aquele clavulho aí, põe no chão. A sacolinha tá rasgando. Opa. Chegando. Mas não corta a melancia certo, mas nem a falta. é um pedaço. Mas corta certo assim, ó. Tá grande demais? Não, é por que aquele jeito pica o trem tudo? Porque aqui, mãe, é o seguinte, corta aí. Essa faca também é pequena, tem a grande, tem a grande. Aí se você achar grande, essa faca aqui parte do meio, ó. Quebra assim, ó. Aí vai para os pedaços menores. E a faca, velho? Pera aí, mãe. Acho que tá pequena demais. Calma, pai. Essa faca tá ruim de lavar, o outro ele não quer soltar. Não sei, não. Mas grudou, suja. É sério? Olha aqui. Ó, que desgrama é isso? Ó, deixa eu ir, então. Vai essa daí mesmo. A outra não sai, não. Calma aí, pai. Um momento, senhor. Oxe, caiu. Sabe o que eu fiz com a nota? Tá jogando o carro? Concorrer, é? Concorrer. Isso aqui me sentirei, esse negócio. Cara conversando no mercado? Que cara, no mercado? Ah, Breno? Breno, é filho de Silvano. Tu gosta da loja? Não, é o Silvano. Um que trabalhava comigo no... Uh, essa melancia tá bonita, não tá? Tá, igual a todos. Tá gostosa da melancia, pai? Dá no ninho. Dá no ninho. Aí, agora eu tenho a precata. Aí eu vou e puxo aqui, eu quebrelo. Ó, do jeito que eu sou. Duvida é nada. E aí... Quais grama? Pegar? Quarenta, quarenta e um. Tá pequeno. Ó. E aí... Não, mas a alça já tá pegando lá no dedo. Ah, trinta e nove, quarenta. Nesse que tava quarenta e quarenta e um. Esse aqui tá quarenta e quarenta e um. Aqui tá trinta e nove, quarenta e um. Aquele bichinho pequenininho, Lá em cima a gente não vai em. Calma aí pai. Vai moço. Ai ai ai. Sucrilhos. Relaxa papito. Pode pôr o que você quiser em. Fique à vontade. É festa, é festa. Não, eu comi alguns deles. Graças a Deus. Esse aqui é tudo. Caramba. Eu vou pôr na geladeira. Aí você põe na geladeira. Aí você tem pesadão mesmo. Eu não gosto de pôr esse tem pesadão aqui nesse trem não. Aí você tem pesadinho não. Aqui é geladeira. Batei tudo. Batei tudo. Da geladeira. O cara só não tem lugar pra dar pôr aí. Dei pra pôr, pra pôr. Fica à vontade aí. Não tem mais nada pra pôr na geladeira aqui não. Não tem mais nada pra pôr na geladeira aqui não. Tem umas poupas aqui também. Não sei onde foi parar. As poupas. Acho que é isso aqui né. Peguei duas poupas. Duas poupas de suco de goiaba. Gostoso. Suco de goiaba. De goiaba é bom né. Você vai tomar agora? Não tem nada. Tomar é água. Você vai tomar pra tomar. É que eu não tomei café mãe. Tomar água primeiro. Depois tomar um cafezinho. Biscoito que eu comprei mas... Ah então tem uns produtos. Tem um colo lá né. Tem. Você viu que bacana. Eu também não mãe. Eu também não mãe. Olha o que ela falou. Eu achei que ela não tinha lançado. Que é você pega o codio e tal. Tá vendo como é que ela é prestativa? Se for só outra pessoa deixa ela passar a carne aí. Não tá ganhando nada com isso mesmo. Funcionaram a prestativa assim. Ah bom. O dia que eu ganho na Mega Sena eu vou dar ela mil contas. Ah bem. O negócio que tá pesando. Acho que eu pôs três em cima. O que pai? Calma. É. Que que é isso mãe? Carne? Hummm. Carninha. Pera aí rapaz. Vou deixar ela separada já ou a senhora vai querer mexer com ela? Vai não né. A senhora não vai mexer com nada. Vamos tomar café. Vamos pôr na geladeira aqui por enquanto. Mas eu vou fazer a janta pra gente mexer ó. Deixa ela fora aqui. Depois. Depois na fárra. Bora agilizar os trens aqui primeiro. Hummm. Hummm. Boa. Eu quero fazer um café assim aqui ó. Uma folhinha ó. Boa né? Não é boné. Você quer sábio. Hummm. Coisa mais. No final. O peso é sempre no final. Vou te trazer. Pera aí. Só um momento senhor. Pô gente. Esse bicho aqui virou rapadura mesmo né? Ué mãe tá aí. Qualquer um aí vai chegar aí pra mim. Vai ruer nesse tren aí. Oi. Calma. Esse aqui nós vamos abrir aqui o saco de bolacha. Vamos jogar tudo aqui dentro. Viu rapazinha. Já vai abrir lá. Vamos comer esses aí. Vamos comer esses aí né. Bolacha. Você come todo dia a bolacha. Você vai comer pão. Biscoitinho. Biscoitex. Calma aí pai. Nós vamos botar pra tourar. Tem café. Café? Tem hein. Eu fiz soiceiro café. Ué. Chupa a melancia não. Ô. Eu fui na casa do céu e esqueci meu aparelho de novo. Ué. Talvez você tinha pegado. Peguei não. Cadê um. Vou pegar um pano. Passar um pano nessa mesa. A mesa tá suja. Calma pai. Calma papi. Hoje nem vai vestir não. Ô meu Deus do céu. Opa. Tá vendo? Fazer um pano. Segura. Levanta pra você não ficar pegando peso. Levanta o corpo. Levanta. Levanta o corpo. Dá o passo. Não rasta a perna não. Rasta a perna não que você pesa parecido. Levanta a perna. De jeito que você vai estourar a sua coluna. Vira essa boca pra lá. É o jeito de pegar aí. Não. Não. Eu tô posicionando meu corpo justamente pra não pegar espelho. Faz isso não. Nossa. Conserta a perna. Pelo cedo. Ué. Tá doido. Ê. 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 Vai caindo? Ué. Aonde? Onde que você tá caindo? Espera aí. Agora a minha coluna. Tá do jeito que tá caindo. Com certeza que tá caindo. Vai. Calma papito. Quer sentar do lado de cá então? Relaxa o corpo. Tá virando pra cá. Aquilo escorre na parede. É a mania que ele pegou de jogar o corpo um lado. Te deixar caindo. Pai passa não. Você quer café com leite com Todd? Ué. Tá virando ele ou eu que tô fazendo isso de vez em quando? Eu gosto. Sabia que você gostava também não. É? O que que você acha que tava em cima aí o Todd? É. Toddy e café. Ô. Aqui ó. Do jeito que nós gosta. Já foi pouco. Pô. Mas eu ponho um pouquinho mesmo. Fica tipo café achocolatado. É. Só que é? Não. Não tipo? Eu já sou meio coisa que esse. É que esse café tem pouco açúcar mesmo. Eu preciso pouco açúcar mesmo. É. Eu coloquei pouco açúcar mesmo. Deixa eu ver. Essa aí é daquilo que dissolve. É. É. Essa aqui não ó. Esses aqui ó. É. É. Isso aqui é aquilo mais borrachinha. Tudo que eu comprava quando eu tava assado. Todo dia que eu descia. Gostava. Uma coisa eu comprava. Brindei pai. Ah. Ana Laura. Se já tá fazendo um chá pra Ana Laura. Fiz um chá. Pus um chá pra ela. Pus um chá pra mim né. Aí. Brindei mãe. Pus meu copinho em saúde. Aí. Pus meu copinho pra ela de um copinho pra mim né. Você entendei? Aí eu fui tomar o chá. Cházinho dela eu pra mim. Brindava. Brindava. Saúde. Olha a menina você é terrível. Não tem jeito não. Uhum. Aí. Tem comida. Não vai te lançar café ó. Na manha. Hum. Hum. Eu ia subir pra cá mas. Fiz uma roda lá. Vamos lançar a nota. Eita já ajeita logo. Eita já ajeita logo. Eita. Muito perto. Um retardo. O frango com a outra. Qual a outra? Tá falando do mercado da moto lá? Da moto é essa que tem que preencher ó. Pois é preencher por número da. Ah é. Tem que preencher por número. Vamo ver. Vamo ver. Lançar. Lançar. Melho. Tchuu Tchuu Tchuu. Tchuu Tchuu. Tchuu. Tchuu Tchuu. Tudo aí ó. Nota. Ó como é que é fácil. Só aperta notas. E vai abrir. Comp Selfame a ser er Chela de aита mesa ó. Isso é o inicio. O meu tempo que o senha. Mas aí o cadastema digital aí já tá enviando. Deborah me entregou as notas e disse. As notas e você pode usar pressing essa ueir A лâ lasers não tá precisando. Minha吃a nota já foi usada por outra pessoa. Eu fiquei pensando, é, né, se já foi usado, aí já tá enviado, agora é só aguardar, agora é só aguardar, aí, então agora não gerou nada não, mas tá em análise, vamos ver depois o que vai gerar, só que eu tava reparando, as primeiras vezes gera mais, depois parece que gera menos, não sei se é as coisas que eu tava com mais cashback, esse que tá com menos cashback, é, a outra moto mesmo que foi sorteada, comprei os produtos e não preenchi o negócio não, se ficou aí, olha, Então pessoal, hoje mostrei pra vocês um pouquinho, um pouquinho do meu dia, né, mas aí a gente foi na roça ali, a bateria acabou, não deu pra mostrar muita coisa, passou ali pra comprar umas coisas também, a bateria tá da QG, não sei se o áudio vai sair bom, mas a bateria da outra câmera que a gente descarregou foi o exato celular 2%, tá da QG hoje, né, e aqui chegou um recebido, né, que mandou pra gente, foi Luz da Madrugada, né, um abração especial pra Luz da Madrugada, muito obrigado, né, por ter mandado aqui pra gente, e o seguinte, gente, quem quiser mandar qualquer coisa, a gente pode mandar, e quando pedir lá o CPF, você pode lá colocar seu mesmo CPF, duas, investir na tarde, e no remédio, quando chega, que eu pego o endereço da pessoa e tudo, aí eu embolo e ó, põe fogo, aí acerto, assim, é muito melhor, eu nem usar a caixa postal não, e tal, as Nando Correia até achou que eu tinha cancelado, mas na realidade ainda tinha lá, né, o sal especial pra Mariana, lá do Correia, que na época que eu fui lá renovar, foi a outra moça que me atendeu, e a moça tinha vontade de atestar, e tal, não tá arrumado, aí ela não tava lembrando, cheguei lá no Correia, o sistema tava fora, hoje foi daquele, fui no banco, resolvi uns negócios lá também, aí, eu vou tá mostrando vocês o que que os da madrugada mandou aqui pra mim, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que veio aqui, aproveitando o sal especial pra todos vocês aí que vêm acompanhando o canal, sempre deixando o like, pois isso é muito importante, ouça, esse negócio tá bem embalado, tá bem embalado, aqui, eu só conferi, aqui foi ela mesmo, né, vai, tá na nota, a nota lá, tá aqui, a nota tá aqui, eu acho que tem as coisas que tem dentro, como é que vem pregado, ó, lacada, aí depois eu pego esse negócio aqui e bota fogo, deixa eu ver, eu vou botar aqui, olha cá, deixa eu ver, vou lá, junto, vai embora, né, vamos abrir aqui, vamos abrir, e até é tempo que não chega recebido aqui, porque muitas vezes quando vai mandar, aí pede CPF, aí é ruim, né, aí vai ficar colocando CPF da gente na internet, e a pasta é daquela vez que fizeram empréstimo no meu, é difícil, não, repara, gato escaldado da água fria, água fria, não, e a água fria, corre, com certeza, e eu fiquei escaldado, porque no meu caso foi duas vezes que usaram meu CPF, e aí como é que eu vou lá e pôr meu CPF na internet, assim, não é, não é legal, né, então, isso é um erro gravíssimo dos Correios, né, eles tinham que ver esse negócio, inclusive quando se trata de caixa postal, que a própria caixa postal já tem todos os nossos dados lá, tô terminando aqui, pronto, abri, iiii, bruto, tem que ser, viu, bruto igual o que eu vou lá, essa questão mesmo, no Correio já tem os dados da gente, falando que essa é uma caixa postal, não é, não é, なんか tá protegendo, não é, não é o que que veio daí pra mim, vamos deixar aqui osة nos papeis dele, cerará, colocar aqui do lado, vamos tirar algum Penguin, ô Bluetooth, o Batman 성udo é uma abrindo, meu opus, o Krutz é uma opus, coisa boa, né, começa começa, como eu mandei te falar aí, ouro o Ador no eu não quero agradeço do aqui, abrindo, a copi simples, adoro vai eu acho que eu fui lá embaixo fazer feira chegou um cara de coisa aqui ui esse nosso batatinha é gostosa chegando da água na boca bebeira, segura, gostoso olha que delícia gente, chegou arrumar esse aqui que acabou, vamos ver o que é caramba? nem chuta, olha a camisa? não, não é a camisa chegou mais esse aqui também é a camisa? é eu acho que parece ah moço, olha o negócio nos balões tem outro aqui pacote balão aqui pra nós encher lá mas esse aqui também, os cachorros brincar pra estourar balão ela tá querendo ver os cachorros brincar e eu vou fazer as bolachas, hoje eu fiz, hoje é dia da feira chegou mais bolacha hum moço, esse negócio que é gostoso uai uai tia uai que da hora e esse aqui também esse negócio aqui a mulher agachar uuu, que as parada de fazer as elásticas que é muito toque, dá pra fazer bastante coisa com ela levar ela pra estourada e é mesmo a ideia, isso aqui a pessoa põe na pele e elas colam e aí, essa até com mais praticidade que eu puxar, com maior cuidado perna, braço olha ele, eu já comecei a se sentir é, sentiu? já é é com a dança de mim, ó uai moço é mesmo tá fazendo a dança de mim? ó vai dar pra fazer uma dança de ti ó aqui dentro, tem quem sente a cozinha com o osso ó aí, balança a perna pra você ver pro lado dentro aqui ó a minha rolou não, vai puxa ela do ninho aí, ó olha o que mais que vê aqui cansei com esse negócio é tuar já vê mais outra aqui também que esse negócio é sustape tradicional é da mesma linha da sustagem, né? o que é? tem mais um negócio que é isso, uma ibina cacau, legal colágio tirar que as dovegui é bobo pareceu ela até mandou ver que ela virou que já tem moda aí aí, esse dá pra fazer tantas coisas olha esse sling olha o sling olha o sling olha o sling boa que não dói esse negócio olha o mais outro why não isso aqui é isso aqui é dulce dulce de leite de lecce dulce de lecce tá vendo? não é nem no braço é o dulce de leite cortado olha o cachorro de novo opa chegou um negócio aqui mãe que negócio doido é esse? é uma sandália de pau é? a sandália da humildade? olha aí as correntes chegou a sandália da humildade é uma sandália de cordô viu? de cordô eu juntei de pau viu é a sandália da humildade? a sandália da humildade é uma sandália da humildade é não o negócio é de pau tem correntes mas não é não gratidão gratidão gera coração gratidão mãe que da hora muito obrigado luz da madrugada mãe é tão aí no lugar não de pai por né é é comparar com o macaco com o papo tem o outro faz deixa deixa o vídeo muito obrigado viu a mãe tá suando daqui a dia chegou mais um saco de negócio aqui uma delícia de viu o que é que veio patê de atum gente hoje eu fui lá embaixo fiz uma feira não é bem aquela feira né eu fiz uma feira legal e aí os recebidos tem bastante coisa não sei que legal então muito obrigado agora esse negócio que é difícil achar aqui a história de patê de ato é muito que não pode ver esse negócio e ver não deixa um contudo até gostoso põe na bolacha é top chegou mais outra bolacha aqui ó graça na folha de luz eu vi as bolacha aparecer nessa eu falei pão os negócios não comprei não chega aqui o negócio reparado e tem ainda mais um negócio que que é isso que é que tem embalado negócio de comerão carregador portátil carregador portátil luz da madrugada o palo de carregamento da hora é eu nunca tive um destão mas eu vou ver como que é eu acho que você coloca e descarregado e depois carrega onde você tiver você coloca será que dá na câmera é justamente essa aí que eu estou usando não sei se o estado completou bateria nova ó ó mãe vai encher esses balões por enquanto ó só dá conta vai encher gente a gente veio aqui ó ganhei um carregador portátil luz da madrugada muito obrigado mesmo vem criar suas vezes esse carregador eu vou falar com toda sinceridade eu nunca tive um desse nesse é forte nada doido sobrando esse balão o material dele é bem esse que é esse que tá doido esse é resistente força não sei que não só sei que não dá pra barrar ele os balões de lazer esse vai dar trabalho pra amarrar vou colocar pra carregar ali a operar sai de entrada tem duas entradas então nesse caso ué nesse caso eu acho que dá eu acredito que dá pra ligar a câmera eu acredito que dá aí a entrada é a mesma tá vendo o carregador eu acho que o carrega carrega automático então o outro por causa que vai entrar aqui que a dor está vendo tá mas é a mesma entrada que carrega essa saída que a entrada que é saída o mesmo lugar que sai é o mesmo lugar que entra não depende é que eu não sei vamos ver o manual ao carregar o carregador portátil é natural o seu aquecer aconselhamos recarregar vem isso aqui ó é pra carregar agora que eu vou carregar vamos colocar o carregador para carregar muito é isso vou colocar um carregador para carregar o carregador tá assim tá sentado mas é isso mesmo vai carregando se der certo vai ser bom aí dá pra pegar o carregador se a câmera descarrega então eu vou o carregador é porque ela vai segurando casa é quando carrega tem uma lá tem a do celular e a outra acabou doido porque eu tive esse trem moderno faz parte boa demais tem uma cara tem uma cara tem uma bem protegida tem proteção dos lados sei lá que é uma correia passa esses negócios olha 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 tem outras coisas tem um benefício tem um café tem mais um negócio aqui ainda tem mais um presente ali olha 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 essa é tem um negócio cofé cofé olha essa essa é top viu muito obrigado meu Deus abençoe eu gosto de caneca se quiser mandar a caneca aí pode mandar viu pode ficar tá aqui tudo vamos abrir agora o como a camisa será que ela aceitou vamos ver se realmente é uma camisa vamos ver vamos ver se é uma camisa tá com a visão boa é mesmo tá mas esse negócio ah computão e eu tô cutucando um negócio esse negócio da hora gente o seu filho do homem eu tô de balão cheio aqui no chão nenhuma é que eu tô muito sábio ó bem que eu tô tentando não tá indo olha que top olha chegou aqui também viscolinho viscolinho como é que é e é mesmo pega esse material que é traduziu viscose que da hora que da hora tá falando aqui que é original ó que acha tá difícil aí o que que é isso eu tô enxergando eu tô enxergando a marca é chl ó é isso mesmo vai haver até a nota fiscal aqui ó será que essa nota fiscal tem valor deixa eu ver se tem vamos ver tem aqui daqui a pouquinho eu vou passar aqui esse que é rico sabe na onde daqui a pouco luz da madrugada muito obrigado deus até usar aqui mas só pra esse bala foteiro sopra aqui sai pra o mesmo balão da senhora aí tá estranho demais eu mesmo esses balões viu esse aqui tá foda eu enchi os balões da festa de Ana Tunes e esses aqui tá difícil o material desse de cada um desses ela tem três balões é o material grosso é tanto e nenhum estourou né mas nenhum bicho desse estourando ai você fica com um buraco é esse tem um buraco minha mãe furado mas quantos mesmo você quer? tudo ela tá chorando outra hora é tudo tem mais essa aqui ainda tem o preto é dois sacos pode é lugar uma bomba é cinquenta cada pacote ela tá chorando tá vamos ver a cartinha então tá comendo aí ó pode come e sopra ai ai eu vou deixar só duas fitas dessa fora essas outras eu vou deixar agora aí ó é assim mesmo põe nos braços na perna também né dá mesmo vou deixar aqui trabalhar aqui nas costas ai meu deus só pintei do almeida só pintei do almeida só pintei do almeida deus testando a sua fé e conte sempre com meu apoio e minha amizade grande carinhoso abraço beijo nos socinhos nos meus afiliados barão e blanca nas meninas angel miuxa larica e mocinha no gigante e no duque né é da amizade de hoje e sempre luz da madrugada então luz da madrugada muito obrigado mesmo de coração pelo caminho muito obrigado de coração pela caneca por todos os presentes pela camisa pelo exercício aqui também né o equipamento de exercício também pela mensagem eu dou um vídeo pra colocar ela aqui em algum campo e agradeço muito de coração ficou os balões rodando aí pessoal é o seguinte a gente ia brincar com os cachorros aqui com balão e tal mas os cachorro ficou com medo a gente tá até aqui escondendo até agora ficou com medo coloquei a água ali pra ela pular dentro ela ficou meio assim porque tem uma questão igual eu conversei com mãe os cachorros aqui quando ficam latindo muito quando trazem os cachorros de fora e os cachorros late 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 o que a gente faz ali da janela mesmo entrou muitas vezes a gente pega a gente pega e joga trac ali na frente por exemplo aí estrala tá aí os cachorros ficam calados então quando os cachorros brincam aqui e a questão do 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 balão estourar parece muito com o trac entendeu então a questão de parecer muito com o trac então eles acabam ficando quieto né e aí é ruim o bom é que a Angel pelo menos entrou na água aí e aí nega tem tempo que você viu essa piscininha cheia hein você tá mais animada que eu que eu ia pular dentro dessa água desanimei não põe não que ela vai estourar lá ela vai correr de novo aí ela já tá abaixando tá vendo eu acho que se estourar ela fica com medo de entrar na piscina mãe é é tira estranho daí que aquela ela pipocou ela correu escondeu lá dentro do lavatório é se pipocar aí ela não vai ai tava na tava que ela não tá que nem beirar a piscina mais aí ela ficou com medo aí tirou nega tirou tirou vai lá entra na piscina vem 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 Angel vem aqui nega vem vem que eu vou pegar o mordedor e mostrar ela aí perto e ela pula né olha E olha Boa, lego Cuidado com a mão Vê se ela balança de uma vez Machuca o braço Eita Ei, delícia Aí o seguinte Aqui ficou mais de boa o negócio da água Foi, tá quente Por causa do sol dessa ele ficou batendo durante o dia Oh, mãe, morreu a senhora Aí o seguinte, eu vou esperar Agora tá Aí o seguinte, eu vou Eu vou tá esperando Amanhã, na hora que o sol estiver quente Que aí nós soltamos a miúcha pra entrar dentro da água Hoje em dia o dia foi muito corrido Não deu pra poder Tá mostrando os cachorros mais cedo E a questão dos balões, eu até achei que os cachorros iam estourar Quem estourava muito era Magno Magno que gostava Ela gostava Magno era bicho doido pra toda hora Já os cachorros, quando estoura o balão Eles ficam com medo Tá certo? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço E a gente ia deixar esse vídeo para o próximo Só que, como não rolou, né? Então a gente já mostrou logo nisso Tamo junto, gente E te espero até amanhã Tá certo? Forte abraço Tchau, tchau Aí agora solta Solta Aí solta Solta Soltou? Aí põe lá longe pra ela É, quer para pular? É, olha lá Olha lá índio Olha lá índio, mostra ela Índio? Olha lá índio, olha lá Índio? Mostra ela Índio? Aqui ó Pega amiga, pega Vai Vai Tá doido, tá doido Tá foda Tá foda, não tá? Tá Você é doido, menino É, solta Aí pessoal Isso aqui é uma legítima América Pitbull TRE, entendeu? Brincando aí com a minha mãe Com foco no mordedor Então o pessoal às vezes fica falando que Cabe de guerra Cabe de guerra O pessoal fica colocando porém Fala que os Pitbull é cachorro descontrolado É cachorro problemático Que é isso, aquilo, aquilo Na realidade é o manejo Igual a gente fala sempre Entendeu? O manejo é fundamental É, pronto Soltou Aí Soltou Não, já brincou muito Soltou Angel, solta Boa Angel, canil Bora, bora Bora Vai, moça Vai, vai Aí mãe, tá indo Aí, tá indo Aí Levanta não Se você levanta ela pula, moça Se você ficar levantando aí ela pula Não, se você falar não Ela não vai pegar não Vai não, fala não Não Ah, mas nesse não da senhora também depois que já mordeu É não, bolso Angel É não Solta Soltou Solta Ei, subedeceu, soltou Isso Pronto Acabou Só amanhã agora Amanhã Amanhã Viu? Doidona Viu? Até o próximo Lá Viu? Viu?